Olá, borboletinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que é testando esses ovinhos aqui, ó, que eu comprei e eu não usei ainda, acredita? Aí eu vou testar junto com vocês. Esse aqui é pra esfoliar, aí o segundo seria uma máscara, como eu quero fazer uma hidratação, eu vou aproveitar e já vou usar e fazer o vídeo, porque eu tô com tempo, tô com ânimo, bora lá fazer. E o terceiro é o primer, que eu não vou passar porque agora é a noite, então eu não vou passar ele, vou usar só esses dois. Primeiro esse aqui, que eu vi resenha dele, que é pra esfoliar a pele. Assim, ó, já o gosmento e vou passar no rosto. Eu já tô com a pele limpa, já tomei banho, agora é só usar esse aqui pra esfoliar. Eu vi uma resenha que a moça falou que a mão tem que tá meia úmida. Então eu vou descer a mão, não tanto, mais ou menos, só. E aí você começa a esfoliar. Vixi, ficou amarelo. Aqui na minha frente é o espelho. Ele é meio oleoso. Não sinto muito os glânulos, glânulos, as pedrinhas de esfoliar. Geralmente eu gosto de esfoliante que ele tem bastante pedrinha, sabe? Tipo, pedrinha. Eu prefiro mais. Esse aqui não tô sentindo muito as pedrinhas e sentindo bastante oleoso. Mega oleoso. Olha. Um círculo. Muito oleoso, gente. Eu não gosto nada de oleoso na minha pele por causa das acnes. Bom. Primeira impressão é oleoso demais e não tem muito grânulos pra fazer a esfoliação. Eu gosto de sentir aquelas pedrinhas, sabe? Acho que tá bom, né? Olha que oleoso. Bom. Agora eu vou lavar o rosto. Acho que tem que ser com água mole. Eu vou ligar a água mole. Cheirinho de laranja. Fechar a água mole. Esses ovinhos é bonitinho, né? Mas, ó, na hora de fechar, se você tá com pressa, não dá certo. Vamos lavar o rosto. Cheirinho de laranja. Cheirinho de laranja. Cheirinho de laranja. Lavei o rosto, com bastante água. Mesmo que pareça ter bastante óleo, deixa a pele sequinha, não deixa com sensação oleosa, mais ou menos, aqui no queixo tá, mas aqui ó, achei que ia ficar oleoso e ia ter que passar sabonete, bom, agora eu vou passar esse aqui, que é a máscara, ele tem que ficar a 10 a 15 minutos, e ela é assim, e eu quando abri não sabia direito o que que era, achei que era uma base, vou usar esse tanto que tá na tampa, eu tenho uma pele muito cheia de acne, marca de acne, marca de acne dá uma tristeza né, olá, voltei, eu fiquei, quantos minutos? acho que eu fiquei 15 minutos com a máscara, ela ficou, não fica dura, fica mais ou menos, fica bem macio assim ó, ainda não tirei, tá aqui, esperei secar todinha, fica macio, parece que você tá com uma base, e agora eu vou tirar, tem que ser com água morna, bora lá tirar. Tirei tudo. Caiu. Deixa eu ver. Bem sequinho, pele. sensação de pele limpa. Eu vou pegar o primer e passar já pra falar o que eu achei né. Espera aí que eu já volto. Então, borboletinhas, eu disse que não ia passar, né, no começo do vídeo, mas eu resolvi passar pra já mostrar pra vocês, né. Depois eu lavo o rosto, que primer pra dormir não é muito bom. Bom, então eu fiz, esfoliei né, passei a máscara, e a máscara é bem gostosa, ela não fica aquela máscara que você não consegue nem mexer o rosto, a boca, porque tem umas que fica bem dura. E... Deu uma... Aquela hora ardeu um pouquinho, mas bem pouquinho depois passou. Então, agora eu vou passar o dourado, que é o vinho mais bonitinho, dessa esse creme. Vou passar nos meus poros super mega dilatados. Isso aqui é muito gostoso, eu já tinha só passado um pouquinho, e ele deixa... Só de pegar no creme, é bem sedoso. Eu achei que não tinha olheira, minha irmã fez curso e ela falou pra mim que eu tenho olheira, pior eu tenho muito mesmo, achei que não tinha. É muito assim, toxidoso, sabe? Não sei se pode passar igual creme, não tô passando. Bom... Cheirinho de laranja, cheirinho cítrico. Passei, esse aqui não vai dar pra notar mesmo a diferença, porque é um primer. É... É no toque, sabe? Bem gostoso. É... Eu tava gravando, depois eu fui ver a gravação, ficou um barulho de relógio. Eu tirei a pilha agora, porque nossa, mó barulhento. Então é isso, ó. Passei. A pele ficou bem gostosa, ficou o primer. E vou usar até o final, vamos ver qual o resultado que dá. Tá? É... Eu tenho muita manchinha, a acne, pra ver se clareia. Vamos ver se clareia. Né? E é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado do meu teste com os ovos. Bonitinho eles são, né? Pelo menos o primer é bem gostoso no toque, quem tem pele boa, né? Vamos ver isso. Então, essa foi a... O teste com os ovinhos, que eu usei com vocês, né? A minha primeira impressão foi essa que no começo deixou oleoso, depois eu gostei bastante. É... Deixa bem sequinho quando você lava com água morna. E também usei... Foi... A máscara também, gostei. É uma máscara que não deixa o seu rosto tão duro. Tem máscara que não consegue nem falar, né? Gostei. Gostei. E o primer que é muito, muito bom. Você sente um rosto sedoso, sabe? Então... É isso. Eu gostei bastante. E espero que ele dê uma melhorada na minha... Nas minhas manchinhas, as manchas de acne, que dê uma clareada. E é isso. Bora usar todo pra ver. E depois a gente guarda os ovinhos, né? De enfeite. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.